Nós vamos colocar agora no ar imagens do que a gente não quer ver no futebol, muito menos perto da gente, né? Torcedores, vândalos, infiltrados aí em torcidas como essa aí, a Gaviões da Fiel e também Mancha Verde. Nós estamos na linha, ao vivo por telefone, com o comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Tenente Coronel Jean Franco Caiap. O que o senhor, Tenente Coronel, comandante do Choque, está pedindo, já pediu ao Ministério Público em relação a essas torcidas que a gente está vendo lá agora? Mancha Verde e Gaviões da Fiel. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, meu povo de Siqueira. Boa tarde, Serginho, Toledo, Fael. A gente teve essa iniciativa em razão dos últimos fatos envolvendo, principalmente torcida do Palmeiras e do Panic. Como nós temos a previsão bem próxima de vir aqui o time do Palmeiras para enfrentar o Atlético no Campeonato Brasileiro e o Corinthians para enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil, nós tomamos essa iniciativa, só que evitar a entrada desses vândalos aqui em Minas Gerais. A questão não é só no campo de futebol, no Estado, é também a partir do momento que eles entram no Estado. Para se ter uma ideia, no ano passado, assim que eles atravessaram a barreira naquele jogo Atlético e Corinthians, na cidade de extrema, eles já provocaram baderna nos postos ali de abastecimento, só fazendo um lanche. Ali eles já colocaram baderna e continuaram provocando durante o trajeto. Chegaram aqui, nós tínhamos vários tumultos, foi um jogo problemático aquele jogo. E essa torcida do Corinthians continua reiteradamente praticando crime nos estádios de futebol. Então, o primeiro foco era a torcida do Corinthians, Leopoldo. E, segundo, a torcida do Palmeiras também. E a gente pediu ao Ministério Público, através do doutor Fernando Abreu, que é da promotoria de defesa do consumidor, afinal, de modo que o jogo envolve relação de consumo, para eles nos ajudarem a encaminhar esses pedidos, para se convencer, sensibilizar a justiça, a evitar a presença desses marginais aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais. E essa atitude, Tenente Coronel, de entregar ao Ministério Público esse pedido para evitar que esses vândalos entrem no Estado para esses jogos citados, já está repercutindo aqui. O Ricardo Silva Leal está aqui no Twitter dizendo que apoia sempre essa atitude da PM, que é louvável. Bancada Democrática, alguma questão em relação a isso? Parabéns à nossa PM, que tem que tomar uma providência assim, e saiu na frente tomando a providência contra esses marginais. Porque nós já temos muitos problemas aqui, né, Coronel? Imagina trazendo de fora, mais ainda. Coronel, eu queria saber do senhor o seguinte, com a sua experiência, o que deve ser feito para a gente segurar os vândalos aqui de Minas? Das torcidas organizadas que fazem confusão dentro e distante do estádio, o que pode ser feito para acabar com isso? Ô, Toledo, essa pergunta é ótima. A Polícia Militar, ela tem alguns mecanismos para diminuir essa violência. A gente tem muito contato com as torcidas daqui. E também, quando é possível, a gente aplica alguma punição, como, por exemplo, não permitir a entrada de nada, além dos objetos pessoais dentro do estádio. Mas o que funciona realmente, Toledo, é punição. A punição, ela tem que ser exemplar, ela tem que ser desestimuladora da continuidade daquele crime. Ou seja, quando um é punido, o outro que tinha a intenção de cometer crime, ele vai ficar desestimulado, porque ele vai repensar que não compensa cometer crime. Entendi. Tenente Coronel, boa tarde. Aqui é o Fael. Atlético e Palmeiras, já falei aqui no programa, que normalmente existem reuniões da polícia com as torcidas organizadas. Eu sempre procuro acompanhar essas reuniões, saber o que aconteceu. E Palmeiras e Atlético normalmente são torcidas amigas, que ficam ali nas ruas, não precisa tanto dessa divisa de torcidas. Já no Corinthians, não. E o Atlético e Corinthians provavelmente será em Minas Gerais. Existe a possibilidade de confronto. Quanto aos jogos no Horto, não teria como ter um planejamento melhor para a torcida visitante nesses casos. Por exemplo, a torcida do Corinthians, ano passado, ficou próxima ao portão 6 do Independência, onde fica a Galocura. Ela passou próxima ali onde é a Rua de Fogo. Não seria também melhor ter um planejamento quanto ao horário e essa rota das torcidas visitantes para evitar esses confrontos, porque normalmente o torcedor do bem também pode pagar o preço nesses casos. Palmeiras, muito obrigado pela sua pergunta. Esse espaço valioso para o nosso alterno de esporte é muito importante para a gente clarecer. O problema, na verdade, o Horto não tem jeito de chegar com a torcida visitante, vamos dizer assim, sem que ela esteja vista. É impossível. Ela tem que chegar pela Cristiano Machado, entrar na Silviano Brandão e acessar a Rua Nancy de Vasconcelos. Não existe outra forma. Vamos imaginar que, por exemplo, eu venho a ter landradas e passe por todos aqueles bares onde a torcida do Atlético concentra. É impossível. Totalmente enviado. O ideal é que, na verdade, esses jogos de grande rivalidade, e a gente constrói isso no nosso lado de segurança, que seja no Mineirão. Com relação ao Atlético e Corinthians, a gente também, se o Corinthians tiver que vir aqui, nós vamos pedir para a Justiça não deixar essas torcidas organizadas de Corinthians vir aqui. O problema da torcida do Palmeiras, apesar de ser amiga da torcida do Atlético, não é propriamente no estádio. O problema é o deslocamento, que eles provocam muita baderna assim que entram em Minas Gerais. E eu queria aproveitar só para dizer uma coisa para o torcedor de Corinthians e Palmeiras. Esse torcedor deiros, do bem, não tem nada que a gente pede para eles não virem, não. A gente quer esses torcedores aqui. A gente vai dar toda a segurança para eles. O que a gente quer impedir são esses marginais que provocam violência em qualquer lugar do Brasil. É isso aí. E a gente está ao seu lado, viu, o tenente-coronel João Franco Caiafa, comandante do Batalhão de Choca. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Ator Asportes. Tomara que a Justiça dê grande causa, digamos assim, a essa atitude louvável. Obrigado pela participação. Um grande abraço. Um abraço para todos. Agora, vamos e venhamos também. As torcidas de Minas, quando saem, também aprontam em restaurantes, em postos. Então, tem que olhar a turma daqui também, que não tem santinha aqui, não. Sempre ressaltando que é aquela meia dúzia que se filtra e está no bagulho.